Vamos resolver esse exercício aí de cálculo de força resultante primeiro trabalhando com a ideia da decomposição então aqui nós vamos calcular a resultante fazendo a decomposição das forças de que maneira? olha, observa que eu tenho uma força P que vale 40, tenho uma força Q que vale 60 o ângulo da força P com a horizontal é 20 graus o ângulo da força Q entre a força Q e P é 25 então quer dizer que em relação à horizontal eu tenho 45 para a força Q então aquela ideia do que eu falei de montar aquele primeiro quadro então aqui eu vou colocar a força aqui eu vou colocar a componente horizontal e aqui eu vou colocar a componente vertical então com isso aí eu tenho a minha força P que vale 40 tenho a força Q que vale 60 aqui na última linha nós vamos ter o valor da resultante então começando ali para Fx decompondo Fx na força de 40 que seria a força P olha bem, ela está no primeiro quadrante aqui eu vou colocar o valor da força Q que vale 40 o ângulo vale 20 então se eu projeto isso daqui em X 40 deita com o ângulo de 20 se ele deitou ele está com sono então eu vou ficar com 40 cosseno de 20 40 vezes cosseno de 20 está no primeiro quadrante é positivo automaticamente aqui vai ser 40 seno de 20 por quê? vai ficar em pé a força de 60 força de 60 x e y uma força aqui de 60 só que o ângulo que ela forma é a soma desses dois 20 mais 25 né então 45 60 deitou com sono em X sempre quem está com sono sempre ângulo com A horizontal se mudar tirar dessa condição e colocar na outra mudou tudo 60 cosseno de 45 e 60 seno de 45 como está no primeiro quadrante as duas componentes são positivas se eu fizer aqui eu vou ter que somar tanto essa componente quanto essa componente eu vou ter o valor de RX então aqui eu vou deixar representado e aí vocês podem fazer os cálculos procura trabalhar com pelo menos 3 casas depois da vírgula então em RX ela vai ser 40 cosseno de 20 mais 60 cosseno de 45 newtons em R e Y ela vai ser 40 seno de 20 mais 60 seno de 45 newtons então com isso você consegue determinar o que? cada uma das componentes dessa resultante se você quisesse colocar o valor da resultante você ia colocar aqui R vai ser a soma vetorial de RX na direção I com Ry na direção J RX está preso ao versor I já representa que está em X e J é o versor que representa a direção do eixo Y soma